Queria destacar que hoje, numa das vitórias mais espetaculares dos últimos tempos, eu acho, Rafael, que, por exemplo, você que é uma pessoa mais jovem, não assistiu ao longo da sua vida, provavelmente, nenhuma vitória tão expressiva como essa que nós estamos presenciando hoje. Eu, que já tenho um pouquinho mais de tempo de vida, tive a oportunidade, mas era muito jovem, quando eu assisti, por exemplo, as vitórias espetaculares do povo da Nicarágua, contra os Estados Unidos, em 1979, a vitória do povo do Irã contra o regime do Reza Parleve, apoiado pelos Estados Unidos também no mesmo ano, e outros eventos. Mas, na história recente, nós estamos diante daquilo que é uma revolução, um processo revolucionário, porque não se trata da vitória do Talibã, simplesmente, o que já seria de se comemorar. Muitas vezes, essa situação, quando a gente vê esse movimento, se confunde. Por exemplo, muita gente olha a revolução em Cuba e acha que foi simplesmente a vitória de um punhado de bravos e combativos guerrilheiros revolucionários que pegaram em armas contra a dominação, a ditadura de Batista e a dominação imperialista dos Estados Unidos. Não, nem naquele caso, nem no caso de Cuba, nem no caso que a gente vê agora no Afeganistão, o que nós temos aqui é um processo verdadeiramente revolucionário. O povo Talibã, um povo pobre, oprimido, colocou para correr a maior potência militar do mundo. Por isso, tem até imagens comparando a fuga dos norte-americanos e dos seus comparsas, hoje, do Talibã, com a fuga de Saigon, na vitória espetacular. Está aí a imagem. Essa imagem é de Saigon, a imagem anterior é de Cabu. As imagens são até parecidas, porque o pessoal teve que bater, sair bater em retirada. A estimativa dos órgãos de inteligência dos Estados Unidos é que a queda... A primeira, eles falaram que ia demorar cerca de seis meses para acontecer depois da saída do Talibã. Essa era a situação no mapa vermelho, era a área que estava em conflito nos últimos dias. Bom, em menos de... Em três dias, depois de terem tomado... De dois dias atrás, tomaram a segunda maior cidade do país. E hoje, eles tomaram a capital de uma maneira avassaladora. Por que isso acontece? Pelo amplo apoio popular. Tem imagens aí que mostram essa... Eu vou até pedir para a produção, tem um vídeo bem curtinho, mas que é muito significativo. Acho que tem dois vídeos mostrando aí a chegada de combatentes talibãs. Em Cabu, né? E também uma espécie de comício, de agitação na cidade mostrando. Se a produção puder mostrar, pode lançar aí para a gente justamente comentar essa situação. Atenção Atenção Amém. Isso aí aconteceu em muitos pontos da cidade, porque os talibãs foram chegando por todos os lados, e justamente porque não era a chegada simplesmente de um grupo de guerrilheiros, era a chegada do povo, dessa juventude que você assinalou aí na sua introdução da questão. É um verdadeiro processo revolucionário. Eu queria dizer o seguinte, eu fiquei inclusive muito emocionado hoje ao longo do dia. Eu falei para a minha filha que era um dos dias mais felizes da minha vida. Falei para ela que é jovem, que é uma felicidade comparável ao dia do nascimento dela. Porque é o significado, o alcance desse acontecimento, porque é uma demonstração cabal, como diz o título do nosso programa, de que, se num país pobre, atrasado, pequeno, mas de um valente povo que enfrentou o imperialismo, comendo o pão que o diabo amassou, como a gente viu nos últimos anos, a destruição que o imperialismo norte-americano promoveu no país, a devastação, o genocídio, o roubo, o saque do país, porque o país tem uma posição estratégica em relação à Rússia e à Europa, inclusive pela passagem do gás, dentre outras riquezas. Bom, tudo isso mostra se é possível no Afeganistão, nessas condições, o que dirá o que não pode fazer a classe operária brasileira, uma das classes operárias mais poderosas do mundo. E, se muita gente vê limites no Talibã, e nós vemos que o povo afegão, na sua luta, supere os limites, o atraso, as dificuldades. A nossa tarefa é justamente construir um partido, uma ferramenta, para levar o nosso país a um desenlace revolucionário, como nós estamos vendo. Por último, só num breve comentário, é o seguinte, ao pesquisar o assunto, estava vendo assim, tempos atrás, o governo do Afeganistão ofereceu ao Talibã a participação nas eleições. Quem sabe a direção do Talibã podia ter feito, como fizeram, por exemplo, algumas lideranças de esquerda na América Latina, e se integrado ao regime político. Eleito aí meia dúzia de deputados, está nesse momento lá fazendo discurso, defendendo aí, ou a favor de estátuas, ou contra estátuas, defendendo um determinado tipo de vestimenta, ou contra outro tipo de vestimenta. Mas, ao contrário dessa política adotada pela esquerda, na maioria do mundo, eles foram à luta, e com a sua luta expulsaram, derrotaram a maior potência militar do mundo, se equiparando aí a uma vitória semelhante àquela alcançada pelos vietnamitas na década de 70. Então, em primeiro lugar, parabéns à nossa saudação. Bom, em segundo lugar, rapidamente... E aí